Serra do Bebe, cadê? Aí, acorda, mais um beat do Oro Quero grana, meta é ficar rico Ta de tape de rose, é o terror dos bigos É vapor pra eu tô jogando no pipe Na DM, puta chama de pipe Os 9 faz, Beto no drive by, no arsenal Black canta Jackson's Five Do Serra do Palminho, ano da laje Esse nego falso vai morrer igual Pac Eu tô na esquina, traficando igual big Mano, essas ruas não tem limite Fazer beat na armadilha, nem crime Fuck you, hater, fuck you, hater, fuck the police Quero, quero grana, meta é ficar rico Ta de tape de rose, é o terror dos bigos É vapor pra eu tô jogando no pipe Na minha DM, a puta chama de pipe Os 9 faz, Beto no drive by, no arsenal Black canta Jackson's Five Do Serra do Palminho, ano da laje Esse nego falso vai morrer igual Pac Jackson's Five Na beira do poço, um muau que conta as notas Vivo igual negro, de fato, se revolta Xajara e me pede, me ama na minha bota Tem droga pra uma semana Lucro farsa, jogo na brisa, peguei a visão Junto com Yaws, não foda com falso Sou foda com verde, sou gang é true Nós somos real, marrando o cadastro na tua parede Mostrando meu like, é cara final Fluto no beat, até o Jordan é fake Eu levo minha briga até o final Vou matar o fito só pelos parceiros do tape e além Com a parafal, usando o durek Pedido da B, dropando no copo pra bala do mal Foto do meu álbum na tua parede Elogio o som, pergunto se fiz Em menos de um mês já virou minha leite Me liga de noite pedindo uma disso O drip tem, droga tem Fumaça que vem do beck Olha o B, atende sem Ouvindo o Fleck Jack Não foda com o Codem Essa beat não me aquece É roleiro, só de quem? Na minha sinta, sigo o levo O que é que é o grana, minha taia é ficar rico Dutu tape de Rose, é o terror dos bicos É vapor, pra eu to jogando no pipe Na minha DM a puta chama eu de pipe Doas nove faz, dueto no drive by Marcenal, Black canta Jackson's Fight Do cerrado palminhano da laje Esse negro falso vai morrer igual o Pac O Dutu AP me chamou pra essa Nova embaixo da blusa, colecionando peça Conexão 01116, artigo 55, artigo 33 Na zona norte ou na zona leste Com vários contatos em diferentes CEPs Visionário que triplica e investe Na sessão de balão, tira o que elas vestem Vem a Raíssa, a Letícia com a Vitória Vem a Maísa com a Patrícia e com a Sara Tem Rachiste, tem Butan e tem Skunk Mas se quiser também tem MD, tem bala Ela é bandidona, se envolve sabendo Quer provar da bala, bateu tá batendo É só o produto puro que pros boy tô vendendo Já deu meia noite eu fudendo, eu fudendo Essa loira da suki não me dava bola Hoje ela quer que hoje a gana mora Mas lembro bem lá do tempo de escola Hoje é só marcha, eu tô caindo Quero grana, meta é ficar rico Eu tô tape de rose, é o terror dos bicos É ver vapor pra eu tô jogando no pipe Na minha DM a puta chama eu de pai Duas nove faz, dueto no drive by Mercenal, Black canta Jackson's Fire Do cerrado palmiano da laje Esse nego falso vai morrer igual Pac